Você vai conhecer agora a história de mulheres que precisam improvisar para seguir a vida durante os dias de menstruação. Por falta de dinheiro, muitas não conseguem comprar absorventes, o que significa mais uma barreira de acesso à escola, ao trabalho. Nesse mês, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou um projeto que garante a oferta desses itens essenciais nas escolas públicas, unidades básicas de saúde, abrigos e presídios. Assim, já aconteceu, entrar no ônibus e aí vazar roupa, sujar tudo e as pessoas ficam olhando, a gente fica constrangido por causa disso, né? Eu estava naquele período bem menstrual mesmo. E todos sujos, com vergonha de andar na rua, chorando. Nossa, é muito ruim, é muito humilhante. Os relatos são de mulheres que passaram por situações constrangedoras e humilhantes por terem menstruado e estarem sem acesso ao absorvente. Uma pesquisa, encomendada por uma marca de absorventes, descobriu que em algum momento da vida, 29% das entrevistadas não tiveram dinheiro para comprar produtos de higiene menstrual. O gasto médio por ciclo é de cerca de 30 reais, o que é muito para famílias que sobrevivem com um salário mínimo ou para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Absorventes são considerados produtos supérfluos no Brasil e por isso são tributados na categoria de cosméticos, o que acaba encarecendo a fabricação e, consequentemente, o preço final do produto. Gabriela é faxineira, mas atualmente está desempregada. A família não recebe auxílio do governo e sobrevive com o dinheiro de trabalhos temporários do marido. O absorvente é produto raro dentro de casa. Já aconteceu de não ter vinho, não ter o absorvente, não ter dinheiro para comprar, então a gente improvisa, usa o papel higiênico, usa o pano. O improviso de Gabriela é comum entre mulheres sem acesso à higiene menstrual. Muitas delas, além do papel higiênico e pedaços de panos, improvisam até mesmo com miolo de pão para tentar conter o fluxo menstrual ou ainda reutilizam absorventes. Segundo esta ginecologista, estas são alternativas que podem até mesmo colocar em risco a vida dessas mulheres. Quando você usa produtos que não são adequados, você vai, muitas vezes, promover uma mudança na flora vaginal, vai aumentar o risco de infecções. E eu também sou mulher, tenho 32 anos e menstruei pela primeira vez aos 12. Para muitas pessoas, essa informação pode ser íntima demais ou até soar estranho. Mas isso acontece porque a menstruação, que é um ciclo natural do corpo feminino, muitas vezes ainda é tratada como tabu. Em 2014, a ONU reconheceu que o direito à higiene menstrual é uma questão de saúde pública e direitos humanos. Condições que Esther, que tem 21 anos e é ex-presidiária, conta que não teve dentro das unidades prisionais nas quais cumpriu pena. Porque de 15 em 15 dias, eles davam um kit de presídio, aí davam um pacote de absorvente com oito absorvente. E para as meninas que têm um fluxo maior, não tem estabilidade para usar oito absorvente em uma semana. A falta de dignidade menstrual atinge também o ambiente escolar. Minas Gerais ocupa o sétimo lugar no ranking de estados que menos oferecem condições de higiene menstrual nas escolas públicas. Segundo a ONU, uma em cada dez meninas em período menstrual faltam às aulas por não ter acesso aos absorventes. Na capital mineira, questionários sobre dignidade menstrual estão sendo enviados às escolas municipais para encontrar a melhor forma de distribuição dos absorventes para as estudantes. Já nesta escola municipal, um exemplo a ser seguido. Por aqui, a evasão escolar por meninas em período menstrual não foi notada. Isso porque a distribuição de absorventes já é uma prática adotada há muitos anos. Que as meninas venham, que se sintam bem, que se sintam à vontade. A Câmara de Vereadores de BH aprovou também no mesmo mês um documento que propõe a distribuição gratuita de absorventes para pessoas em situação de rua e de pobreza. Ação que a Pastoral de Rua já realiza com pessoas em vulnerabilidade social, como é o caso da Thais, que foi moradora de rua por 42 anos. É a maior dificuldade, a maior necessidade da mulher na rua não é a alimentação, não é a água, sabe? É quando se está menstruada, porque é terrível. A gente tem dificuldade até para lavar a própria calcinha, sabe? E acaba que tira o autoestima da gente, porque nós mulheres gostamos de andar bonitas, cheirosas, bem arrumadas, mesmo que esteja ali na rua, mas quer estar limpa, pelo menos. E quando suja, a roupa suja, não tem um absorvente, como que eu vou fazer? É um direito, né? Dignidade.